Olá, boa noite. Estamos no ar com o Governo Agora. Em Pequim, na China, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com empresários brasileiros e chineses e afirmou que a parceria entre os dois países tem tudo para dar certo. O presidente disse também que o Brasil está mais atrativo para investimentos. A nossa inflação está abaixo da meta, uma prova que ela foi definitivamente domada. Isso traz previsibilidade e confiança e a certeza naqueles que querem investir no Brasil. O risco país também diminuiu e as projeções que diminuirão muito, muito mais ainda. Empresários do setor de turismo no Nordeste vão ter acesso a uma linha de crédito especial para superar uma possível retração nas atividades causada pelo vazamento de óleo que atingiu algumas praias da região. Vão ser 200 milhões de reais do Fundo Geral do Turismo. Os vestígios de petróleo cru que atingem o Nordeste chegaram nesta semana à Praia de Jangada na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Desde então, equipes da Prefeitura, do Governo do Estado, do Ibama e da Defesa Civil, além de voluntários, tentam limpar a área. As equipes já encheram mais de 40 tonéis com óleo recolhido da praia. A gente se mobilizou porque a situação é bem triste. A gente que é criado aqui no Nordeste, o nosso quintal é a praia, né? Para avaliar os impactos da chegada do óleo no litoral do Estado, o ministro do Turismo desembarcou em Pernambuco na manhã desta sexta-feira. Após sobrevoar praias das regiões Norte e Sul, o ministro anunciou a liberação de 200 milhões de reais em linhas de crédito do Fundo Geral de Turismo para pequenos e médios empreendedores que foram afetados. Que a gente facilite esse acesso ao crédito para capital de giro, reformas e investimentos de diversa natureza. A Marinha divulgou esta semana que foram recolhidas mais de 900 toneladas de resíduos de óleo cru nas praias do Nordeste. De acordo com o almirante Leonardo Puntel, comandante de operações navais e que coordena as operações relacionadas ao desastre, o governo brasileiro está recebendo apoio de uma assessoria britânica. Ela está aqui com dois assessores especializados em acidentes de óleo, com grande experiência real em vários acidentes de óleo pelo mundo. Eles estão aqui junto com o Ibama exatamente para prestar uma assessoria com a sua experiência prática. Foi prorrogada por mais 90 dias, até 25 de janeiro do ano que vem, a permanência da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no Estado do Pará. O grupo, formado por agentes federais de execução penal, agentes penitenciários dos estados e do Distrito Federal, atua desde julho na coordenação das atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. E uma última informação. A bandeira tarifária em novembro será vermelha, no patamar 1, com um custo de R$ 4,16 para cada 100 kWh consumidos. Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, o sistema de bandeiras tarifárias, sinaliza o custo real da energia. As cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica de forma mais eficiente. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na segunda-feira. Um bom final de semana para você. Um bom final de semana para você.